Nosso encontro com a enfermeira Alba Caroline foi no Salão de Beleza da Charlene Souza, no bairro Vila Alecrim. Alba Caroline, que também atua no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e colabora com a Anluque, Amigos na Luta contra o Câncer, resolveu dar um passo a mais na solidariedade, ao doar parte dos seus longos cabelos. Bom, na verdade, assim, o meu cabelo termina chamando muita atenção devido ao tamanho, devido à cor, né, e por ser lisa, então as pessoas geralmente me pedem o cabelo ou querem comprar. Então eu decidi, devido ao período, que eu já estou fazendo outras doações, não só de roupas, cestas básicas, então eu resolvi doar meu cabelo. A cabeleireira Charlene Souza aplaude a iniciativa e coragem da amiga, de quem cuida do cabelo há cinco anos. Muita coragem, coração de ouro, que essa menina tem, vocês não têm noção. E assim, só de falar me arrepia, que é bem difícil encontrar pessoas assim, né, e a Alba, ela está de parabéns. E bom seria se mais pessoas tivessem esse tipo de atitude. Filmamos o antes, um cabelo liso, longo e bem tratado, que em poucos segundos se transforma em 30 centímetros de cabelo, nas mãos de Alba, que segura com emoção pelo sacrifício. Mas ela sabe que é por uma boa causa. O cabelo vai se transformar em duas perucas e alegrar outras vidas. Sim, são muitos anos com esse cabelo longo e hoje cortei. Ainda não estou adaptada, mas vai demorar um pouquinho, mas vou me adaptar. Se alguém quiser doar, pode vir aqui, que eu dou o corte de graça, viu? Tira o cabelo, a pessoa leva para um look e quiser voltar depois para fazer um corte bacana, pode vir que eu faço. Em cinco minutos, já estamos na Rua Costa Sobrinho, no bairro Volta Redonda, na sede da Anluque. Muito bem, já estamos aqui no bairro Volta Redonda. E a Alba já... Vamos acompanhar a entrega aqui. A Alba Caroline. Já vamos fazer a entrega aqui na Anluque. Vamos aqui acompanhar esse momento. Quem recebe o cabelo é Dirce Maria, presidente da Anluque, que agradece a gentileza, pois para uma mulher, uma peruca representa o retorno da autoestima e um novo motivo para viver. Eu agradeço a Alba, a iniciativa, e que Deus abençoe ela e que outras pessoas se espelhem nela e dou cabelo também, para a gente fazer peruca para os pacientes. Gratidão, sei que vai servir para pessoas que realmente estão necessitadas, e eu estou muito feliz. Obrigado. Obrigado.